Olá a todos, agradeço por poder compartilhar a primeira aula do Evangelho de Mateus com vocês. A partir desse momento, através da palavra do livro de Mateus, vamos aprender juntos o coração do Senhor que aparece dentro dessa palavra. Em Mateus capítulo 1, versículo 1, está escrito, livro da Genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. O mundo de Jesus Cristo, que é descendente de Abraão e Davi, está falando de Abraão e de Davi como representante do mundo de Jesus. Abraão foi considerado o pai da fé. Observando o processo até que Abraão se tornasse o pai da fé, ele acreditava no seu pensamento e seguia esse pensamento. E quando chegava a palavra de Deus, outra vez deixava a palavra e novamente seguia o seu pensamento. Mas continuamente Deus procurava o coração de Abraão. E podemos ver que Deus estava falando com ele. Podemos ver que o mais importante é que em Gênesis capítulo 12, versículo 1, está escrito, Sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. A promessa de Deus não mudou e isso foi a verdade. Dentro da vida de Abraão, cada vez que encontrava com a situação, ele deixava a palavra e seguia os seus pensamentos. Ele abandonava a palavra e aceitava os seus pensamentos. Mas no final, podemos ver que Deus, que deu a promessa, cumpriu seu trabalho. Abraão tinha 100 anos e Sara, sua esposa, 90 anos. Seus corpos pareciam mortos. Não podia se esperar nada de seus corpos amortecidos. Mas ao crer em Deus, eles puderam experimentar o mundo de Deus que trabalha conforme a sua palavra. Não foi só nesse caso. Como foi na vida de Davi? Davi viveu uma vida de fé como da maioria dos reis que viveram suas vidas de fé dentro da Bíblia. Quando ele encontrou com Golias, por ele mesmo não poderia lutar contra Golias. Mas por Deus, ele podia ir ousadamente diante de Golias. E por isso, em Atos capítulo 13, versículo 22, está escrito, Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração. Davi não tinha nenhuma condição para se tornar um rei. No entanto, ao deixar os seus pensamentos e aceitar a palavra de Deus como ela era, se tornou em uma pessoa que tem o mesmo coração de Deus. A partir desse momento, Deus começou a trabalhar através de Davi e também cumpriu a sua vontade. Dessa forma, o mundo de Jesus Cristo é o mundo da fé. E é um mundo que se forma através da promessa de Deus. No livro de Mateus, mostra muitos trabalhos que Jesus Cristo fez. As pessoas que encontraram com Jesus, receberam a transformação. E as palavras que Jesus pregou no sermão do monte, foram como pedras preciosas. Ele está transmitindo a palavra que expulsa a desesperança, escuridão que está no nosso coração e nos dá a esperança. Em Gênesis capítulo 1, está escrito que a terra estava sem forma e vazia, e as trevas estavam sobre a face do abismo. A terra não conseguia se transformar sozinha. Por isso, ela sempre estava dentro da escuridão e vazio, e nas trevas. Por mais que a terra se esforçasse para mudar, ela não conseguia. O ponto em que a terra começou a mudar é quando a palavra de Deus chegou nela. Quando ouviu, haja luz, ouve a luz. E essa luz chegando na terra, começou-se a mudança. Essa luz fez com que acabassem as trevas sobre a terra. Quando uma palavra de Deus chegou na terra, acabou com as trevas. E a terra começou a mudar. Em Gênesis capítulo 1, está escrito, Disse Deus, e assim se fez, conforme a palavra. Sim, cada vez que a palavra de Deus caía sobre a terra, a terra era transformada pouco a pouco. E, enfim, se tornou no Jardim de Éden. A transformação do coração do ser humano não depende do esforço e nem da decisão humana. Com frequência, nós tentamos tomar decisões e nos esforçamos. Mas logo percebemos que foi inútil. Quando aceitamos uma palavra de Deus e essa palavra permanece em nosso coração, independente de quem seja, ao conectar o coração com Jesus, essa pessoa não tem como não mudar. Assim como a terra mudou quando a palavra de Deus chegou nela, se hoje a palavra do Senhor chegar em nós, nosso coração também mudará. Ao estudarem o livro de Mateus, espero que vocês possam encontrar com o coração do Senhor e assim conectar os seus corações com o coração dele. A palavra de Deus, firmando em seus corações, ela trocará seus corações e criará um coração perante Deus que por nós mesmos jamais poderíamos ter. Da mesma forma que as pessoas se encontraram com Jesus dentro da Bíblia, receberam a transformação. Jesus habitando em seus corações. Sem vocês perceberem, as suas vidas mudarão como a de Jesus Cristo e serão transformados.